E para o governador? Porque já se fala também lá na frente, quatro anos, mas já se fala que Rogério Marinho vai ser o candidato a governador da oposição. O senhor é afinado com o Rogério Marinho? Não, não tenho nenhum afinamento especial com o Rogério, não. Não tenho nem afinamento, nem desafinamento. Mas não tem. Para ser verdadeiro com você, eu não tenho nem alinhamento, nem desalinhamento. Não é uma figura que esteja no meu cardápio como uma figura com quem eu tenho conversas permanentes, não. Eu converso muito com o Álvaro Dias, muito. E que restrição o senhor teria, Rogério? Não, não é que tenha restrição. Eu acho que Rogério tem uma coisa que não me agrada muito. As figuras com quem ele conviveu, tipo o Vilma, terminaram frontalmente contrárias a ele. Paulo Guedes foi outro. Quem ajudou ele, ele bateu de frente, é isso? Então, é uma coisa a ser explicada. Mas isso é problema dele. Isso é problema dele. O senhor está querendo se livrar desse embate lá na frente? De repente, o senhor se aproxima dele? Se eu puder me livrar disso daí, é melhor para mim. Muito embora eu já esteja meio afastado das lides de eleição, de candidatura, mas é sempre bom você não se expor a embates ou às, vamos chamar de... Não procurar sana para se coçar? Ou isso, ou... Não tem disposições que possam ser evitadas. Não tem disposições que possam ser evitadas. Eu seria mais preciso dizendo isso. Não tem disposições que possam ser evitados. Obrigado.